O momento agora é de não só fazer uma faxina Repor o pessoal bom Repor pessoas qualificadas, sérias Para a gente construir um país Reconstruir com dignidade E um país que mereça realmente O povo que tem sofrido 55, 1, 2, 3 Somos todos em cidade Outra vez 55, 1, 2, 3 Somos todos em cidade Outra vez Edir, Edir